Certa vez, meus dois amigos, Márcio Maldonado e também Arnaldo, deram um treinamento para o Ministério de Louvor da Igreja. Ensinaram que a unção vem através de uma vida com Deus num lugar secreto e que também é um poder divino para você fazer e falar algo em nome de Deus que humanamente você não teria capacidade para tal. Já a técnica é um dom natural que você pode adquirir, desenvolver, aperfeiçoar ao longo da sua jornada. Tanto a unção como a habilidade são de Deus, mas cabe a você ter a responsabilidade de desenvolver ao longo da sua jornada. Porém, dias depois, esses mesmos músicos que participaram desse treinamento pareciam que estavam tocando uma música fúnebre para um Deus que estava dentro de um caixão, preces a ser enterrado. Eram músicos habilidosos, porém, eles não tinham unção. Acreditaram que no fato de tocarem muito bem, não precisavam de um relacionamento com Deus, não precisavam da unção de Deus. Eles se apoiaram na sua própria técnica. Entretanto, lá em Isaías capítulo 10, versículo 27, diz que é a unção que despedaça o jugo. Sabe, tem muitas pessoas usando o dom para entreter pessoas, porém, somente a unção é quem liberta pessoas. O dom, a habilidade ou a técnica, todos eles têm o seu lugar de importância. Porém, precisamos entender que somente a unção é quem liberta pessoas, é quem cura pessoas. Isso significa que tem muitas pessoas que têm unção, mas não têm técnica. Outros têm técnica, mas outros não têm unção. Precisamos dos dois. Foi pensando em ajudar esses ministros de louvor que nós vamos ter o treinamento online gratuito chamado Fundamentos da Adoração, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de junho. E para participar é muito simples. É só clicar no link que está no nosso perfil para você fazer a sua inscrição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.